Não, sai Vamos Reseta aí Reseta aí, fi Vamos Survival Beleza Vou pegar mais uma Frozen aqui Eu preciso criar alguma coisa Com ciência pra ele poder Passar esse machine Por exemplo, pra ele poder Aumentar isso aqui, senão eu vou ter que ficar pegando Flow, eu não gosto A merda Pegar Flow é uma merda Assim, faz sentido, né Aumentar a sanidade E tal, mas É um Completo desastre pra mim Porque aí eu não tenho flor Quando eu realmente preciso Quando eu for realmente precisar das flores Eu vou acabar indo Pra longe Pra poder pegar Então assim Uma parada Bem complicada Já tô com a barba Aqui também A sanidade vai descer Que é uma beleza Ah, meu pai do céu Eu preciso de achar Eu preciso de achar Esse Opa Já achei um lugar pra reviver Aqui Ah Bom Eu lembro que isso é pra reviver Eu também achei uma teia de aranha Cara, eu não gosto de aranha Ai, caralho Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Chester, Chester, Chester Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Corre Corre, Chester Corre Caraca, não vou mentir não Tomei um susto desgramado ali Eu seguindo essas pegadas aí Acho que eu nunca achei nada, cara Ok Qual o lugar que a gente não vê A gente não vê pra cá O lugar que a gente não vê Tá dormindo O bichano tá dormindo ali Ok Eu provavelmente vou ter que Pausar esse gameplay aqui no dia 6 Começar uma outra sessão assim Que é eu pesquisar Onde é que pega o ouro Porque Eu não tô lembrado Pra mim era Era num Naquelas pedras Mas eu não tô achando as pedras Então assim Provavelmente alguma coisa que eu Não tô sabendo Dizer por Não tô sabendo Onde é que tá, né Por estar no jogo aqui Que foi bem atualizado E eu não ter pesquisado Achei maluco Achei É isso aqui que eu tava querendo Ah, moleque Ah, moleque Agora ninguém para nós Ok Aqui tem mais outra Não precisa ir tão longe Tantas emoções Pra poder achar isso aqui Eu preciso de mais Eu preciso voltar Na verdade agora Tem mais um Ok Eu preciso De tomar proveito Daquele Raccoon Eu não lembro O que é raccoon Em português Do Sly Cooper Nosso querido Sly Cooper Eu preciso tomar proveito Dele ali Pra poder Pra poder pegar umas penas Porque eu não lembro Pra que serve Mas eu sei que eu vou precisar Mas lá pra frente Não Pega aqui Ok Eu vou sair de perto Porém Olha lá Rapaz O bicho é sinistro Véi O bicho não perdoa não Cara Sinistraço Véi Ok Seguinte A gente já vai chegar Aqui de bicho Que porra de barulho É esse Que barulho é esse Preciso refinar Uma borde Aqui E Colocar uma borde Aqui Ah moleque Agora se eu ficar longe Eu já consigo refinar Ah moleque É nóis Beleza Vamos Matar a fome Aqui O que que dá pra criar Mais aqui Eu vou precisar De uma shovel Falei que eu vou precisar De uma shovel Eu preciso também De uma Backpack Que eu não lembro Onde é que tá Backpack Ciência Pra ter ciência Não 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 é aqui Mas eu preciso de fazer Um razor Também Ok Então Deixar o razor Aqui no chão E Eu vou fazer o seguinte Então galera Eu vou Terminar esse episódio Aqui E no próximo episódio A gente retorna já Eu com um pouquinho Mais de experiência Sobre o jogo E a gente vê Se a gente consegue É Sair desse inferno De lugar Sem morrer Né Porque eu já tenho Duas Eu acho que são Quatro partes Se eu não me engano Tô puxando da memória Aqui Bem lá no fundo Com a varinha Daquelas né Meu pensamento aqui Jogando numa penceira Essa foi profunda Hein É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Deixem seu like Seu comentário Suas sugestões também De jogos E etc E Mais uma vez Eu sou o Auron Vazei E até a próxima Tchau 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 Tchau